A equipa do Real Madrid, a 15 minutos do final dos 90. Vamos lá, Ronaldo contra Andrés Fernandes. Lá vem Ronaldo, partiu para a bola, partiu Ronaldo! Dois em gol para o Real Madrid. Marca o melhor marcador do Real Madrid neste campeonato. Marca o melhor do mundo. Cristiano Ronaldo faz. Vila Real 2, Real Madrid 2. E temos mais um cartão amarelo para alguém que está no banco do Vila Real. Sim, a gente vai contestar precisamente o lance. Vamos ver o penalti bem batido para o Ronaldo. É um remato com muita força. O guarda-redes quando tenta chegar já a bola está lá dentro. Mato seco, como se tornou a dizer, sem qualquer hipótese para o guarda-redes do Vila Real. Muito bem, Cristiano Ronaldo.